Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus venha possuir a sua mente, o seu intelecto e dirigir a sua vida, dirigir o seu coração, quer dizer, a sua alma, a sua vida, até os pastos verdejantes, até aquilo que ele tem prometido na sua santa palavra. Essa é a minha oração sistemática, constante, para todos os que ouvem a nossa mensagem, a mensagem de Deus, através do trabalho aqui do Instagram ou Telegram, ou seja lá, como for, nas reuniões pessoais, etc. Bem, eu queria, ontem nós falávamos sobre a fé e a dúvida. O que que produz a dúvida? O que que faz a dúvida prevalecer? É o pecado. Quando a pessoa peca, imediatamente vem a dúvida com respeito a Deus, não com respeito às coisas do mundo. Mas, veja só, a gente sabe disso, você sabe muito bem que você que tem fé em Deus, seja você católica, espírita, evangélico, não importa a religião, judeu, não importa. Mas se você é uma pessoa sincera, uma pessoa que tem fé e é uma pessoa sincera, você teme a Deus. E por você temer a Deus, então, você leva muito em consideração a fé e a fé e a dúvida. Quando vem a dúvida, ela neutraliza a fé. Ela inibe a fé. Quando vem a fé, ela neutraliza a dúvida. É assim. São dois poderes que se contradizem. É como a fé é a luz. A dúvida são as trevas. Então, quando entra a luz, as trevas se dissipam. Mas, se a pessoa está na luz e comete o pecado, as trevas se tornam senhor daquela criatura. Entende o processo? Amiga e amigo. Então, se você entender bem isso, você vai ter o domínio da sua vida, o domínio da sua fé. E você não vai se deixar levar pelo pecado que produz a dúvida, porque o pecado destrói. A Bíblia é claríssima quanto a isso. O preço do pecado é a morte. Está escrito isso. Ninguém pode apagar isso. Está escrito. Deus falou. O preço do pecado é a morte, o fracasso, a miséria, a desgraça. Enfim, é a morte. Mas também diz que o meu justo, quer dizer, a pessoa que é justa diante de Deus, ou a pessoa que é merecedora diante de Deus, ela vive pela fé. Então, se o preço do pecado, se o salário do pecado é a morte, o salário da fé é a vida. É o mérito diante de Deus. Ou são os méritos diante de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos levando a fé para as pessoas e dizer para elas o seguinte, ó, vocês estão aí no pecado, mas se vocês crerem na palavra de Deus, se vocês crerem em Jesus, se vocês crerem no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, então, essa fé faz com que os seus pecados sejam apagados. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. E ele tomou sobre si todos os pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura, de todo ser humano. Então, quem crer nele, então, já fica livre dos seus pecados, fica livre das suas maldições. Mas quem não crer, já está amaldiçoado, já está morto, para Deus está morto. Quando a pessoa não crer em Deus, ela já está morta. A Bíblia fala que aquele que não crer já morreu, porque, como Paulo fala lá, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, por causa da fé no Senhor Jesus, ele nos ressuscitou. Quer dizer, a fé no Senhor Jesus Cristo nos ressuscita, nos dá vida. E é por isso que eu vivo. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, onde quer que ela chegue, se a pessoa crer nela, então, ela é livre dos seus pecados. Então, não importa se a pessoa é branca, negra, se a pessoa é homossexual, lésbica, não importa se a pessoa é feia, bonita, bandida, ladrão, não importa se a pessoa é o que é, sei lá. O que importa é o seguinte, onde chegou a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, então as trevas se dissipam. Agora, se a pessoa se deixa levar pelo pecado, ou comete o pecado, ou cai no pecado, cai na tentação, então, aquele pecado, o espírito do pecado, torna-se senhor daquela criatura. E aí, ela está morta nos seus delitos e pecados perante Deus. O reino de Deus é o reino constituído daqueles que têm no Senhor Jesus Cristo como rei, senhor das suas vidas, das suas vontades. Então, quem vive no reino de Deus, vive no reino de paz, de alegria, de justiça. Porque segue as normas, segue as diretrizes do rei, o único que é rei, senhor e Deus. O rei dos reis, o senhor dos senhores. O rei, o nosso senhor, é rei. E ele não foi eleito. Ele já era antes de todas as coisas. Ele é auto-existente. Ninguém criou Deus, Deus não tem mãe. Deus é Deus. Ele é auto-existente. Ele criou a fé para dar oportunidade para todos, todos os que nele creem. Agora, você pode entender bem, quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é amado de meu pai. Esse é o que me ama. Então, amiga e amigo, a palavra de Deus é a palavra que faz com que haja disciplina na nossa vida. Então, nós vivemos na disciplina do reino de Deus. Nessa disciplina, nós estamos guardados, protegidos pela fé no nosso senhor, Jesus Cristo. Eu não o vejo, não o sinto, não o toco, mas eu tenho certeza, isso é uma questão pessoal, convicção pessoal que a gente tem. Que todos que vivem no reino de Deus, que são nascidos de Deus, nascidos do Espírito Santo, tem dentro de si. Então, por exemplo, se eu cometo um pecado, imediatamente a minha fé fica como se diz em dúvida. Porque no pecado, como é que eu vou chegar até Deus se eu estou vivendo no pecado, ou se eu estou no pecado? Como é que eu vou ter certeza ou fé de que ele vai me ouvir, vai me atender? Não, não vai. Mas se eu estiver vivendo pela fé dentro da norma, dentro da disciplina, da ordem, do reino de Deus, então, eu estou guardado, protegido pelo Altíssimo, aí sim, eu posso dizer o que habita, eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu descanso. Eu posso falar isso, porque eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, não estou em pecado, não cometi mais pecado, não estou vivendo sujeito à lei deste mundo, à lei das trevas, que é a lei do pecado, à lei da vontade da carne. Então, amiga e amigo, isso é extremamente importante, fundamental para que você venha alicerçar a sua fé. Então, quando a gente se alimenta, se alimenta da palavra de Deus, a fé cresce. Quando a gente deixa de lado ou faz corpo mole com a palavra de Deus, então a fé cai, vai caindo. E os pensamentos do mundo, as dúvidas do mundo vão pouco a pouco assumindo a posição de senhor. Então, o senhor da fé é o nosso senhor Jesus Cristo. O senhor da dúvida é o diabo. Quem vive na dúvida não conquista nada, não vive uma vida de qualidade. Quem vive na dúvida é pessoa ansiosa, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa insegura, depressiva, triste. A dúvida traz tristeza. A dúvida traz o inferno. A dúvida é a mãe do inferno. Eu poderia dizer, a dúvida é a mãe do diabo, digamos assim. e a fé é o pai, a fé sobrenatural, é o pai daqueles que vivem crendo no senhor Jesus Cristo. Porque ele é o criador, o autor e consumador da fé. Então, quem vive pela fé, quem vive pela fé, vive tranquilo, em paz consigo mesmo, porque sabe em quem tem crido. Então, veja só, quem se alimenta da fé, que são as promessas de Deus, quem se alimenta das promessas de Deus, que são a palavra de Deus, esse permanece. mas aquele que se sujeita ao pecado se torna escravo dele, o pecado se torna senhor dele. Você escolhe o que você quer na sua vida. Mas uma coisa eu sei, quando a pessoa alimenta sua fé, ela tem segurança, em si mesma. Essa é a realidade. Por isso que Jesus criou a igreja, Jesus criou a igreja justamente como um local onde congregam apenas as pessoas que se submetem à palavra dele, gostam de ouvir a palavra dele, vem alimentar a sua alma, seu espírito com a sua palavra. Então, quando você vai na igreja, não é para você cumprir uma obrigação. Eu não vou na igreja para cumprir uma obrigação, nunca fui para cumprir uma obrigação. Eu ia na igreja e continuo indo na igreja para ouvir e me alimentar o meu espírito da palavra de Deus. Assim como você que está me assistindo nesse momento, por que você assiste? A cara que eu tenho é a mesma. É a mesma coisa, só o que faz a diferença é que você quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem nutrir, dá vitamina à sua fé, ao seu espírito e você se refaz das suas fraquezas, etc, etc. A igreja do Senhor Jesus foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Ela é um corpo e o próprio Senhor Jesus é o cabeça da igreja e o seu corpo, que são os membros, é que fazem parte do reino de Deus. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Nós estamos aqui, nesse momento, em Cesareia. Você está vendo aí um quadro de Jerusalém? É porque nós estamos aqui em Cesareia, uma hora e meia, duas horas de Jerusalém. Nós estaremos nesse final do ano, estaremos estendendo as mãos no último dia deste ano, no último momento, nos últimos momentos do ano de 2022, estaremos estendendo as mãos lá do Monte Irmão para pedir, suplicar a Deus que venha derramar o seu Espírito sobre você. Tá bom? Então, vamos continuar nesse jejum de Daniel. Hoje é dia, hoje é dia 21, então, só faltam dez dias, né, para a gente, para nós estarmos juntos lá no Monte Irmão. Estaremos juntos em Espírito, tá bom? E nós estaremos abençoando a sua vida com o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.